Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada deste like, se joinha, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça! E hoje estamos com mais um vídeo de Valhalla. Hoje, gente, vou ensinar a fazer um barco e também vou explorar o seguinte, vou apertar o M aqui para vocês verem. Tem duas partes daqui da minha ilha. Aqui tem uma montanha de gelo, eu não consigo subir aqui ainda. Aqui eu tenho outra montanha de gelo e aqui, eu pensei que fosse o mar, mas não é. O mar está para cá, isso aqui é o mar, assim, aparentemente, entendeu? Só que aqui eu tenho um lago aqui e eu vou fazer o quê? Vamos construir um barco, beleza? E é o seguinte, eu vou apertar o 6 aqui, olha lá, já está o barco para acertar o meu barco aqui. Eu preciso de água, mas o que a gente está pedindo aqui, gente, aí embaixo? Eu preciso de 30 madeira de qualidade, a madeira de qualidade é aquela madeira branca, tá? A madeira de qualidade é aquela branca, você precisa também de 10 peles de cervo, 20 resina e 80 pregos de bronze, então vamos lá. Vou apertar aqui o 6 de novo e vou comer alguma coisa, senão eles ficam lá. 30 madeira de qualidade, tá? Vamos lá. E preciso de 80 pregos, né? Vamos fazer também os pregos aqui, olha. É o seguinte, o prego de bronze, o que eu vou pedir aqui na minha bancadinha aqui, olha. Prego de bronze, o que eu vou pedir para fazer, olha lá. Eu preciso de um bronze, eu já tenho um pronto aqui, olha. Vou vir aqui no meu estoque. Gente, esse jogo tem que ser bem organizado as coisinhas, tá, gente? Vou pegar aqui, olha. Acho que aqui deve dar para fazer 80, vamos lá. Ahn... Prego de 80, aqui, olha. Vamos lá fazer... Prego de bronze, olha lá. Produzir, olha, tá vendo? A bancada do número 1 e um bronze. 20... 40, 60 e 80, olha. Beleza, fiz! Tá? O peso dele aqui, olha. 40, 40 de peso, é bastante, hein? Vamos lá. Vou devolver aqui para o meu estoque. Gente, organiza, porque tem hora que as coisas aqui ficam difíceis, beleza? Bom, ele pediu de 30 madeira de qualidade, que ele pediu, né? Vamos lá, 30 madeira de qualidade. Que é uma madeira branca. Tô estocando aqui, mas já já vou ter que precisar. Olha, 30 aqui. Beleza, tá com 30 aqui. Vamos ver que ela tá pedindo mais agora. Deixa eu apertar os 6 aqui, olha. Olha lá. Tá pedindo ainda pele de cervo e 20 resina, né? Olha lá, 10 pele de cervo, vamos lá. Tirar os 6 aqui. Coloco no meu estoquezinho de cervo. Cervo aqui, aqueles vestidos de mata para comer. Peguei de trol, peguei de cervo. Peguei de 30? Caramba! Vamos lá. Bastante, hein? 30 aqui. E acho que só, né? Tô com resina aqui suficiente. Vamos lá, apertar os 6 de novo. Olha lá. Perfeito, tá vendo? 30 de qualidade, pele de cervo, resina e beleza. Então vamos lá no meu porto. Sempre aperto o ESC. É complicado. A gente tá no wireframe pra vim pra cá. Então vamos lá no meu portinho. Vou apertar um aqui pra me proteger. Beleza? Vamos lá. Tem uma parte que eu preciso explorar da minha ilha. Porque, olha. Eu replantei tudo aqui, hein? Rapaz, ficou bom aqui, viu? Eu replantei tudo aqui, olha. E fiz até um atalhozinho aqui pra eu poder... O meu portãozinho tá aqui. Ah, tá bom. Esse bicho é educado. E bora. Ó, tem um degrauzinho aqui. Comer alguma coisa, o bicho tá com fome. Comer carne. Sete, ó. Vou ir pro meu porto ali, ó. Faz tempo que eu não venho aqui. Como tem uma jangadinha, velho? Eu vou acabar te chamando fora a jangadinha velho aqui. Cadê? Aqui é minha jangadinha, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar os 6, tá? E vou destruir ela, ó. Assim, é... Destruir tem aspa, né? Ó. Aperta o botão. Não vai destruir também? É, filho. Não dá pra destruir você? Oxi. Não dá pra destruir? Oxi. Então tá bom. Deixa... É, mas não posso ficar com isso aqui não. Vamos jogar... Vai pro fora. Vou deixar ela num cantinho ali. Será que no dia que você vai usar, né? Vocês lá. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar ela num canto ali. Olha como atrapalhe. Meu barco. Você pode empurrar na água, tá, gente? Vamos lá. Puxa pra lá. Avagatinho. Estão correndo atrás de mim já já, viu? Pô, pra cá, ó. Ai, filho. Ai, você quer empurrar o negócio. Tá, tá bom. Vamos lá. Vou pulando minha pedra aqui, ó. Vamos lá. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Vou apertar os 6 agora. Vamos colocar aqui o meu barco aí. Beleza. Cadê meu? Meu barco. Solta aqui? Solta. Eita, barco bom. Vamos ver se ele é bom agora. Aqui, ó. Essa jangada velha. É, eu quero sair dessa jangada velha. Deixa eu pular aqui. Deixa eu jogar pra cá. Olha a diferença de um... Olha só. Apesar de toco vai ali, rapaz. Vai ter um barco. Vamos lá só ver como funciona essa aqui, ó. Vou jogar bem pro cantinho aqui, ó. Que que é isso? Ficou meio assim, ó. Pronto, beleza. Vamos lá. Ó, tem uma escadinha aqui, ó. Beleza? Acerte o E aqui na escadinha. Tá até o Leme. Cadê a escadinha? Aqui, ó. Escadinha no meio. Acerte o E. Não dá pra preocupar isso aqui, não, viu? Apertou o E. Vamos lá. Apertar aqui, achar o manivela. Apertei o E. Uma coisa ali, ó. Tá. Tá o Leme aqui. Vamos lá. Ah, tá. Ó, gente. Ó, aperta o W aqui, ó. Tá tipo, ele vai jogando assim, entendeu? Vai ir reto, ó. Beleza, ó. Deixa o W apertado e, ó. Às vezes, deixa o W apertado, tá? Você vai conseguir lentamente, ó. Sem vela, tá? Ó lá. Beleza, né? Ó lá. Com o W apertado e ele tá indo reto, tá vendo? Beleza? Vamos explorar uma área aqui que eu não tenho explorado o mapa ainda. Vamos lá. Ali, ó. Vou abaixar a vela. Vou abaixar a vela aqui. É o S? Não. Tá vendo? Aí, ó. Dá um toquinho, dá um toquinho no W aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver por qualquer parte que não tem nada ali no meio, né? Tem uma ilha ali. É uma ilha ali. Você pode comer... Uch, também não comeu nada, hein? Ele tá no regime. Deixa eu comer uma frutinha pra ele comer aqui. Aí. Esse negócio é só passear de barca. Vamos ver se tem alguma coisa assim, ó. Ó, gente. É muito mais rápido, viu? Ó. Bem mais rápido, ó. Vamos ver o lembro aqui. Aí eu tenho que encontrar alguma coisa diferente aqui, mas vamos ver se... Vira o lembro aqui no D, tá? No D. Aí, ó. E no A. Beleza? Descontrola aqui, ó. Vamos ver como que tá aqui. Tem uma... Olha aqui na ilha ali, parece, né? Não tem nada. Vamos ver, ó. Ah, tem uma ilhazinha ali, ó. Tem uns lugares... Ó, e tem tudo aqui atrás também, né? Vamos lá ver se... Espera aí. Não, não. Tira, tira lá. As pães. Vamos ver se... Vai que vai, ó. E a gente não vai ter muita coisa, não. Porque se você quer explorar, ó. Não tem nada aqui, ó. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tem uma ali, ó. Que se eu vim aqui. Eu acho que não tem nenhum bicho, né? Porque... É uma água do Pogadoce. Não temos ali nada. Então eu vou voltar aqui, ó. Vira tudo. Vai pra cá. Ah, vim. Oh, deve construir uma coisinha aqui, né? Vou explorar aquela ilha lá, pra ver. O que que tem aqui, né? Vamos lá ver se tem uma ilha. Essa é uma ilha. Ou era a ponta de... Bom, gente. Enquanto eu vou explorar aqui a bagaça. Eita, pera, rapaz. Eu aperto essa bichinha. Eu aperto ele que sai. Ah, estou na ilha, ó. O que seria isso? Oh, gente. Que interessante, ó. E isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo essa marquisa aqui no meio, ó. Ó, vamos lá. Eu estou numa ilha, tá vendo? Olha lá, beleza. Isso aqui, ó. É uma cova, tá? Alguém já morreu aqui. Como a gente está sem fazer nada? Pega a picareta, ele sai batendo aí. Olha aí. Só vocês verem ali. Olha lá. A chama aqui, ó. Aqui já, José. Desculpa, José. Mas não tem nada interessante aqui. Como esse? Geralmente, você tem um caixão aqui. Como esse? Tem alguma coisa aqui, né? Desculpa aí. Desculpa aí. Tem alguma coisa aqui interessante? Vou quebrar aqui também. Desculpa aí que eu... O que tem aqui. Opa. Ih, está afundando a ilha. Não tem mais nada aqui não. Opa, 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 o estanho. Aí sim, ó. Será que é interessante, gente? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui com o meu barquinho. Eu fiz uma casa aqui, tá vendo? Eu vou vir até essa casa minha aqui, pegar o estanho. Porque imagina só, eu pegar o estanho aqui. O estanho, gente, um detalhe. No vídeo anterior eu esqueci de explicar. O estanho, a pedra, assim, alguns minérios, você não consegue passar pelo portal. Então, imagina assim, ele vir em tudo essa volta aqui pra chegar e trazer pra minha casa. Então, eu faço o que? Faço de barco. Beleza? Então, enquanto eu vou explorar o caminho aqui, vocês tem mais conta nessa ilha aqui. Porque isso aqui é muita exploração o jogo, gente. Muita exploração, é muito interessante. E assim, o barco é muito mais fácil disso do que aquela jangada velha, viu? Não, tem aqui. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui. E nós vamos voltar ali pra nossa... Bom, aqui eu tenho que empurrar ele. Você vai empurrar ele? Empurrar, né? Ah, ainda tem que empurrar fora d'água aqui, ó. No barquinho. Opa, ele sai aqui? Não é, espera aí. Joga ali, ó. Joga o máximo que puder ali, ó. Joga o máximo que puder ali, ó. Joga o máximo que puder ali, ó. Joga de frente. Vem nadando aqui. Fazer... Aperte o E aqui na cadinha. Vai, joga. Aí, vem aqui, pega o Leme. E aperte o W que vai pra frente um pouquinho, ó. Vai, vai, vai. Aí... Vai tipo dar uma remadinha de leves lá, viu? Olha lá. Bora, bora. Tá aquele palmar do velho. Bem feitinho, né? O jogo assim, viu? Tem uns gigas só. Você tem vento pra ajudar? Ó, gente. Você pode acompanhar o vento aqui, ó. Tá vendo, ó. O vento não tá a meu favor, tá vendo, ó. Então vai ser... Ó, tá vendo? Se eu baixar aqui, ó. O W, ó. Vamos ver se vai dar. Dá um toquinho, ó. Dá um toquinho, ó. Dá um toquinho, ó. Um W, baixa e baixa. E o S sobe a vela, tá? E enquanto não tem aqui, já tem que fazer aqui, ó. Vou remar. E até chegar lá. Falou, gente. Deixa o likezinho no vídeo aí. Enquanto eu tô sofrendo aqui, até mais. Deixa o like no vídeo, valeu. Enquanto eu vou remar aqui no barco de... Bah, um raio. É um barcão legal. Esse barco. Deixa o like aí, gente. Até mais. Enquanto a gente tá remando aí. Vou botar umas pedras aí. Tem que estar muito bêbado aqui. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.